Música Música Estou em Campo Grande na Leroy Merlin Estou com a Tati, que é engenheira ambiental e também digital influência E ela está inaugurando e também fazendo uma experiência com o Drive-Thru Que é um novo serviço aqui da Leroy Eu queria saber de você, Tati, como é que foi essa experiência e o que você achou dessa ideia? Ah, achei essa ideia sensacional Porque une tudo o que a gente precisa nesse momento dessa pandemia, né? A gente consegue não estar dentro da loja, tendo contato direto com outras pessoas E sem contar a praticidade, que é não precisar nem descer do carro Passar pelo caixa, fazer tudo na comodidade e agilidade que o Drive oferece É isso aí, tá esperando o que? Comece a usar esse serviço aqui da Leroy Música Música Música